Você quer brincar na neve, um boneco quer fazer Você podia me ouvir e a porta abrir, eu quero só te ver Nós éramos amigas de coração, mas isso acabou também Você quer brincar na neve, não tem que encher com um boneco Vai embora, Ana Tudo bem Você quer brincar na neve, de alguma coisa que eu não sei Faz tempo que eu não vejo mais ninguém Até com os quadros das paredes já falei Firme aí, Joana É meio solitário Tô vazio assim Só vendo o relógio andar O que é isso? Não sei o que aconteceu Você não girou Aqui dá uma coisa errada Não dá, tem que ser do outro lado O que? É do outro lado Não! O que? Fica atenção Aqui! É mais fácil Não acho Você vai fechando, não gruda atrás de mim Não gruda atrás de mim E o não gruda atrás de mim E o não gruda atrás de mim E o não gruda atrás de mim É mais fácil Tchau, tchau.